A neblina cobre a cidade ao anoitecer e não se despede no raiar do dia. A garoa cobre as casas, as ruas. Garanhuns, no agreste de Pernambuco, é um dos municípios mais frios do estado. Cidade enfeitada pelas flores e charmosa pelas baixas temperaturas. O frio é patrimônio de garanhuns e enche os moradores de orgulho. Garanhuns é uma cidade muito acolhedora, não só pelo frio de garanhuns, mas pelas pessoas que são muito acolhedoras. É uma cidade privilegiada, não só para casais que estão namorando, pessoas que casaram, passar a lua de mel aqui, porque é uma cidade muito tranquila. Conhecida como Suíça Pernambucana, Garanhuns se revela para os visitantes. Do alto do Magano, a mil e trinta metros de altitude, uma vista privilegiada da cidade. Aqui se encena o espetáculo da paixão de Cristo durante a Semana Santa. O Santuário da Mãe Rainha, devoção à Nossa Senhora. E no centro da cidade, a Igreja de Santo Antônio, com sua bela arquitetura, completa o roteiro de fé. A antiga estação de trem se transformou em centro cultural que guarda a história de garanhuns. O castelo às margens da rodovia é outra atração turística, resultado da coragem de um encanador e eletricista que desde criança sonhava com o reinado. Aos oito anos de idade, eu morava aqui na Santa Rosa, e conversando com a minha mãe, disse a minha mãe que um dia construiu um reinado bem bonito. E minha mãe ficou encantada com essa conversa. Aí disse, meu filho, você sabe o que é um reinado? Eu disse, sei não, mãe sabe, ela disse, nunca vim falar. Ela disse, tu vai fazer mesmo, se Deus quiser eu vou. Aí um dia fui para o cinema, assim já com uns dez anos de idade, essas coisas todas, aí passou um dia um filme de reis. Quando cheguei em casa, falei para a minha mãe, disse, olha mãe, eu já descobri o que é um reinado. Não é reinado, é castelo, lá tem um reis, princesa, príncipe, os soldados reis com aquelas cavalarias mais bonitas do mundo. E ela disse, tu vai fazer, eu disse, se Deus quiser eu vou fazer, pode ficar na certeza que eu vou fazer. Ela disse, eu quero ver. Ela chegou a ver. Olha gente, eu já fui cantor na Rádio Jornal do Comércio durante uns 30 anos, por aí assim, fazendo serenatas, essas coisas todas. Fui jogador de futebol, canto, né, então, na verdade já participei de tudo em Garanhuns. E agora nós temos esse castelo que é uma grande tração na nossa cidade. O retrato que me deste, foi zombando o que fizeste, de um amor que te ofertei. Eu em lágrima desfeita, quantas vi junto ao peito, seu retrato conservei. O trabalho solitário e artesanal de seu João ecoou em outro ponto de Garanhuns. A Galeria Mãos da Terra é um espaço dedicado à criação artística e à preservação das tradições culturais da região. Seja até um palco, seja um apoio para que os artesãos que já surgiram e que irão surgir possam se beneficiar desse potencial, desse turismo do inverno e que seja um incentivo a mais e um mercado que surja para eles por conta do frio. Através da arte, Garanhuns abre as portas para a mudança de vida. Eu trabalhava na roça com meu pai, né? Trabalhava na roça com meu pai e ninguém nem sonhava em ser artesão, né? Não pensava que ia ter futuro, que ia trabalhar e ia me sustentar a minha família desse artesanato, né? Mas graças a Deus a doutora me deu apoio aí. E até hoje eu estou trabalhando aqui no artesanato, aqui há três anos já. O meu sonho como artesão é ser reconhecido no dia, não chegar como mestre vitalino, né? Como mestre vitalino é como Pelé, é difícil substituir, né? Mas pelo menos um dia, se Deus quiser, meu nome chegar a ser reconhecido no país todo, né? No mês de julho, a cidade inteira respira arte. Hoje, o Festival de Inverno de Garanhuns proporciona dez dias de intensa programação artística e cultural. Atrai milhares de turistas para reverenciar o frio. A infraestrutura da cidade hoteleira e de restaurante, a infraestrutura em vendas no comércio, em supermercados, enfim. Quem não conhece Garanhuns precisa, de fato, vir conhecer, além de uma cidade linda, uma cidade que possui grandes eventos, né? Possui o maior evento cultural da América Latina no segmento de festival, que é o Festival de Inverno de Garanhuns. São dez dias onde a cidade se transforma no maior polo cultural do estado de Pernambuco e do Brasil. Garanhuns encanta. Cidade de belezas naturais, do frio, do povo hospitaleiro e acolhedor, apaixonado por essa terra. Eu não trocaria Garanhuns, tá? Agradeço muito a Deus por ter nascido em Garanhuns. Não trocaria de forma nenhuma por nenhuma outra cidade. A felicidade, pra mim, mora aqui em Garanhuns.